Aconteceu na Arquidiocese de Brasília, nos dias 14 e 15 de novembro de 2015, o quarto retiro para as novas comunidades. Num momento especial de muita formação, alegria, reconciliação, partilha e, sobretudo, muita adoração e devoção mariana, as 24 comunidades de todo o Distrito Federal puderam sentir, ainda mais, o reavivamento espiritual em suas vidas. Estamos voltando com o carisma avivado nos nossos corações, neste amor esponsal, que somos chamados a viver por Jesus sacramentado, estamos levando ele mais infuso em nossas almas para melhor servir aos outros. A diversidade de dons e carismas presentes no seio da igreja reflete hoje a grande necessidade de levarmos o Evangelho a todo mundo. É por isso que o retiro das novas comunidades, neste ano de 2015, além de proporcionar muita formação, proporciona também um momento especial de reabastecimento e reavivamento espiritual. O evento teve como tema Menos de Mim e Mais de Cristo. Segundo o coordenador do encontro, Padre Wilker Bandeira, O tema deste ano teve como finalidade mostrar que a pessoa de Jesus Cristo deve ser sempre o centro da evangelização das novas comunidades. Quando a gente eleva o nosso eu, a gente deixa Cristo desaparecer. Mas quando a gente diminui o nosso eu, então Cristo aparece com toda a força, com todo o vigor. E é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de encontrar-se com Cristo. E nós somos apenas meros instrumentos, servos inúteis, mas que estamos aí para poder levar Cristo aos outros. O evento teve a participação especial da pregadora Germana Perdigão, que há 32 anos é membra consagrada e formadora da comunidade Xalão. Para mim, as novas comunidades, elas vêm trazer a mensagem nova de Deus como se fossem aquele pãozinho quentinho, descido do céu. Então eu vejo que elas têm esse papel de ser profecia no mundo e de fazer essa obra de Deus no mundo. No término do encontro, Dom José Aparecido fez uma celebração especial e frisou a grande importância das novas comunidades compartilhar sempre as riquezas do carisma, trabalhando assim com o espírito de unidade. É preciso que todos sejam um que nós nos conheçamos, que as comunidades rezem juntas, que partilhem os tesouros do próprio carisma com as demais comunidades e que ouçam as orientações da Igreja de Brasília. O Padre Wilke tem orientado, acompanhado junto comigo, em nome de Dom Sérgio, em nome do arcebispo de Brasília. E o que nós queremos é que essas comunidades floresçam com espírito de unidade, em oração comum e participando de toda a vida pastoral da arquidiocese.